O cruzamento buscando ali, o Guerron dominou perna direita na bola pela linha de fundo. Tempo pra gente ver o banco de reservas dos dois times. Enquanto você revê aí o chute pro Guerron, a gente vai ver agora o banco de reservas do América. Passe lá na esquerda, buscando o Kempis. Chegou o Wendel Santos pra marcação, ele levou pra linha de fundo, chegou o América, pegou bem o Renan. O Renan esticou ali o pé, porque o Fábio Júnior estava na grande área, já pra fazer o primeiro gol do jogo. Olha que bela jogada fez o Kempis pra cima ali do Wendel, deixou o Wendel pra trás. Olha que ele faz o cruzamento, olha só onde que tava o Fábio ali. Aí o Renan esticou a perna esquerda e tirou. Você vê o América chegando aqui com o Marcos Rocha pela direita. Olha como chega bem o time do América, o cruzamento por baixo, o Kempis! O Kempis, o Kempis, o América! Aos 18 minutos do primeiro tempo, cruzamento de Amaral, Kempis apareceu na grande área. Olha o passe do Marcos Rocha. A Amaral se apresentou como elemento surpresa. Cruzamento, o Resteiro, o Kempis estava na pequena área. Festa do torcedor do América em Uberlândia. O América faz 1 a 0. Marcelo Oliveira. Olha só o jogador na grande área com o Paulo Maier pela linha de fundo. Veja outra vez aí no detalhe. A bola saindo pela linha de fundo e o Cruzeiro empata o jogo contra o Sérgio. Tirou dali o Renan. A bola sobrou com o Kempis. Escorou com o Rodriguinho. A bola passa muito perto. É uma especialidade do Rodriguinho esse chute de fora. Olha como ele pegou bem na bola que passou a um palmo da trave direita do Renan. Que belo chute do Rodriguinho que ficou torcendo e viu a bola sair. E está posicionado para a cobrança. Amaral, perna direita na bola. Que bomba que passa muito perto. Assustando a torcida do Atlético. Olha aí o Amaral. O Rodriguinho fez uma falsa barreira, atrapalhou a visão do Renan que caiu, não achou e por sorte ela passou para a linha de fundo. Olha o Paulo Baier. Lá pelo lado esquerdo. Bom passe. Chega bem o time do Atlético. Já na grande área caiu e o Arthur deu o pênalti. Penalidade máxima para o Atlético Paranaense. E cartão amarelo para o Rodriguinho. 13 minutos deste segundo tempo. É pênalti para o Atlético Paranaense. Olha aí o lance outra vez para você conferir. Gabriel estava no lance. Ele toca ou não toca? O camisa 8 do Marcelo Oliveira na grande área caiu e o Arthur deu o pênalti para desespero ali do Gabriel. O Gabriel acaba pisando no pé esquerdo do Marcelo Oliveira. Ele não vai para fazer a falta. O Marcelo deu uma valorizada. Mas há o toque. Se há o toque que impede ao Marcelo, se há o pisão, existe a falta. E falta dentro da área é pênalti. Um lance polêmico. O América briga, discute. Mas na minha opinião houve o pênalti. O Gabriel pisa perto do Marcelo Oliveira que depois deu uma valorizada. Mas houve a falta. E agora o cartão amarelo para o Neneca por reclamação aos 14 minutos deste segundo tempo. Jogadores do América reclamando ali. O Neneca reclamando que a bola não está colocada exatamente na marca do pênalti como determina a regra. Ele está bem em cima da marca do pênalti. Ele está reclamando o Neneca. Aí o Arthur Valer manda todo mundo do América sair. Fábio Júnior está lá. Leandro Ferreira também. O Arthur está mandando todo mundo sair dali. É pênalti para o Atlético Paranaense. Paulo Baier. Está lhe secando a bola. Para ajeitar com muito carinho. Para quem sabe fazer o gol de empate. 15 minutos deste segundo tempo. Paulo Baier tem a oportunidade para empatar o jogo. Neneca ainda continua reclamando o local onde a bola está. Neneca colocado no centro do gol. Paulo Baier. Gol. Paulo Baier. Do Atlético Paranaense. Aos 15 minutos do segundo tempo. O Paulo Baier. O ídolo do torcedor do Atlético. Com muita tranquilidade. Perna direita na bola. O capitão do time. Paulo Baier manda para o fundo do gol. Atrás dele você viu ali na imagem. Era o Micão. Zagueiro do América. Rodriguinho na cobrança. Perna direita. Dá um toque de cabeça. Sensacional Renan Rocha. Gabriel teve a chance. Escanteio cobrado pelo Rodriguinho. Gabriel subiu mais que a defesa do Atlético. E o Renan fez uma sensacional defesa. Que lindo lance em Uberlândia. Olha aí o Marco Socha. Joga com o Rodriguinho. Na frente com o Alessandro na cara do gol. Renan aparece para salvar o Atlético. Que defesa sensacional. A posição do Alessandro era legal. E o Renan apareceu para salvar. Ceará, Atlético Paranaense, rebaixados neste momento. Marco Socha fez o cruzamento. Gilson na cara do gol. Gol! Gilson! Gilson para o América. Aos 35 minutos do segundo tempo. O cruzamento que veio da direita. Posição legal para Gilson. Na cara do gol escolheu o canto fundo do verbante. Gilson! Marcos Rocha. Passe primoroso no ponto futuro. Gilson estava lá. Fez coraçãozinho. Dois para o América. Um para o Atlético Paranaense. Se você me permite, já.